E aí pessoal, aqui quem falou é o Arcanthus, e sejam todos bem-vindos de novo a Hasden Heroes. Vamos lá no último jogo, eu morri porque eu quis testar alguma coisa, e de fato se você ficar sem vela, você morre. No caso, se você tem uma vela, você pode usar ela pra passar... A floresta nevada é uma coisa nova, interessante. Geralmente você pode usar a vela pra passar pra uma região que você já passou. As regiões novas você não gasta, pelo que parece, mas as regiões que você voltar, você gasta, então você tem que tomar cuidado, porque se você ficar sem vela, você vai perder o jogo, tá bom? Então vamos ver qual é a melhor estratégia pra gente chegar no último caminho, passando pro máximo de salas possíveis. Eu acho que dá pra vir por aqui. Tudo faz se eu for vir por baixo, se bem que tem inimigo aqui, a gente tem que já ir pelos inimigos, mas eu quero vir nesse ponto de interrogação. Eu poderia vir aqui, assim, não dá. Se eu vier aqui por cima, descer, aqui assim, pegar aqui, vir aqui, pegar, gastar minha vela pra voltar aqui, parece que é a melhor opção, na minha opinião, né? Então a gente sobe, faz um zigue-zague, né? Vem pra cá, não vem nesse coisa aqui, desce, não, desculpa. Vem aqui assim, é exatamente, vem aqui assim, desce, e vem por aqui. Dá na mesma, na real, né? Tanto faz. Vamos subir. Apenas de vinte, nada aqui, vazio. É só um caminho, sei lá, pra andar? Que estranho, né? Vendedor de feitiços não elementais, mas eu tenho dinheiro, sim. Interessante. Vamos ver, a gente pode acabar comprando... Como a gente tem que revelar os feitiços, é bom comprar pra poder ver o que vai vir, né? Obrigado. Oh, parece um feitiço da hora, cara. Vórtice. Move todos os inimigos para a mesma posição distante. Que legal, velho. Isso que é foda pra dar alguns ataques em área, se é que tem ataque em área no jogo, né? Gostei, gostei. Ainda mais pro nosso velhinho aqui, que é o que mais dá dano nessas coisas, né? Vamos subir aqui em cima. Mas não tem absolutamente nada. E vamos vir pra cá. É um comerciante. Cara, a gente tá passando abatido pelos bichos, né? Saudações. Eu não sei o que faz, vamos comprar. Novo item. 50% de vida máxima. Não, é isso aqui, ó. Mago... Como é que é? Magumelo. Recarrega de feitiços 40% mais rápida. Menos 20 de dano corpo a corpo. Isso é perfeito pra esse cara aqui, porque ele não dá dano corpo a corpo. Ele não dá dano corpo a corpo. Olha só, a parada dele aqui é inútil, tá ligado? Ela serve pra quebrar defesa só. Então é bom, porque ele vai ser o cara das magias. Dos poderzão. Vamos vir pra cá. Ah, vazio, infelizmente. A gente vai descer aqui reto, no caso, né? Um canto silencioso, nada mais disso. Vamos vir aqui, tem uma batalha pra gente lutar. Finalmente, né? Vamos lá. A batalha, soldados. O velho tem uma vida bem baixa, né? Nossa, já tem treta aqui, ó. Joga o feitiço de gelo aqui nele. Será que tem que esperar ele congelar? Hum, desce com o velho aqui pra cá. Bate, bate nele. Isso não foi muito efetivo, né? Desce aqui, que a moça vem pra cá, bate com ela. Esse bicho tem muita vida, mas ele não tem defesa, aparentemente, né? E você joga fogo lá. Esse bicho aí, pra pegar fogo, já pra se ferrar. Tá, isso não é efetivo. Que nem eu falei no último episódio, esse cara aqui, ele tem um ataque muito forte. Ele tem que atacar os inimigos quando eles estão sem defesa, na real. Ó, e não vale a pena descer com o velho pra cá. Hum, ó, o velho serve pra isso, ó. Pra quebrar a defesa, aí você coloca você aqui, tu aqui embaixo. Usa esse poder. E espera um pouco. Agora vai, bate. Termina lá. Olha o dano que ele dá, é muito dano. Congela esse cara aqui, ok? Pra ele demorar pra vir pra cá. Vai! Boa. Desce com... Não é pra você, não. O velhinho. Bate. Agora você vem pra cá e finaliza. Ótimo. Por enquanto, tudo bem? Bate! Bate aqui. Hum. Vamos usar esse vórtice pra ver como é que funciona. Interessante, né? Todo mundo no mesmo lugar. Vamos congelar eles lá. Bate aqui. O velho vem pra cá. Bate nele. Quebrar a defesa. Agora o grandinho aqui e... Tascalei porrada nele. Vem pra cá. O bom que tá todo mundo no mesmo lugar. Dá pra concentrar bastante ataque aqui. Calma a vida. Joga fogo em você lá no final. Vem com o velho. Agora você mete porrada. E volta pra cá. Tem mais gelo. Joga nesse bicho aqui. Parece que aqui no meio a gente tá resolvendo, né? É... Vem pra cá. Você vai matar. E você vem aqui porque você vai quebrar a defesa desse cara aqui. E você pode vir pra cá. Porque o próximo inimigo eu acho que tá sem defesa, correto? Bate nele. Boa. Eu acho que eu vou... É. Eu tinha que ter gastado o mais... Gastado o ataque duplo pra matar esse bicho aqui. Seria muito mais efetivo. Olha lá, velhinho. Tá. Eu não posso botar o cara grande aqui porque ele não vai ser efetivo contra esse cara aqui. Né? De volta ele não vai ser efetivo. Ataca lá. O velho é muito bom, cara. Você não vai ser muito... Não. Você pode vir pra cá. E você aqui. Ok? Bate. Pode ser tu. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Pode congelar esse cara aqui. Ó. Tá vendo? Ele não é efetivo contra inimigos que tem defesa. E você não é efetivo atacando também, né? Esse cara não serve pra atacar isso aqui. Eu só ataquei literalmente pra mostrar a vocês como não vale a pena. Cara, vamos usar esse ataque aqui pra finalizar o velho. Agora o grandão. E mete porrada. Posso meter fogo nela? Ela tá quase morrendo. Não precisa, né? Desce aqui, desce aqui. Cara, não tem vida, mas pelo menos ele vai jogar ele pra trás, né? É o que a gente quer. Posso botar você aqui pra finalizar. E agora você pra finalizar o cara aqui. Boa. Foi bem fácil, né? E ganhamos uma vela. Ótimo. Esse é o fim, hein? Esse é o fim daqueles esqueletos. Ok, nós temos duas velas agora. Isso muda bastante a dinâmica. Porque agora a gente pode vir pra cá. Não, não pode. Posso vir até aqui só. É? Aí desce, vem, pega aqui e é. Eu não vou poder vir nessa coisa aqui. A gente vai poder no máximo revelar o que ela é. Mas não vai dar. Acampamento de vigor. Vamos lá. Vigor é vida, né? Provavelmente. Só que a gente não precisa. Ora, ora. Pode haver um descanso para... Para os maus, afinal. Ô, louco. Vai lá. Não sei se a gente perde alguma coisa descansando. Mas vamos descansar. Ué, ué. Acaba de boa aí. Vamos prosseguir. Ó, batalha. Aí, velho. Adoro batalhas. Ah, ele tem tempo. Agora que eu vi que tinha tempo as batalhas. Ok, eu posso equipar isso aqui já em você. Posso... Penalidade. Deixa congelado. Ataca fogo. Não. Ataca você. Agora... Ataca fogo no bicho. Congela ele. E ataca. Ela vai dar vários ataques. Vai ser bem efetiva. Vem pra cá. Olha que da hora, velho. É assim que se joga, mano. Eu já vou vir com o velho pra cá. Porque o velho é mais efetivo contra esse cara aqui, né? Como eu falei pra vocês. Se bem que o bicho tá chegando. Você vem pra cá. Você pode atacar lá. Vai matar. Pico de boa. Tenho feitiço de gelo. Posso jogar em você. Pra atrasar. Bate nesse... Ah, o que que é isso? É totalmente imune? Uou. Isso é chato. Nesse caso... Vamos usar um feitiço aqui. Pra jogar todo mundo lá pro meio. Equipa o Boglex aqui. E bate lá. Que ataque pra caramba isso, cara. Vamos focar primeiro os caras que quebram as armaduras. E você que dá... Se bem que você não acabou nem dando dano também, né? Aí. Joga isso em você. Isso aqui é ruim, cara. Isso aqui é péssimo. Isso é um pouco ruim. É... Eu não consigo nem ver, cara. É muita confusão de personagens, cara. Né? Não dá nem pra ver o que tá acontecendo aqui. Cabe, hein? Agora o Brutamonte. Droga, batindo errado. Mas é que é difícil de ver, cara. Eu vou jogar fogo aqui no cara do meio pra ver se vai pegar em todo mundo. Parece que pega. Uh! Ótimo. Joga em você. É o cara do escudozinho lá, né? Aparentemente a minha magia quebra o escudo deles. Que é ótimo saber. Você pode atacar lá pra quebrar. E você pode vir aqui. Tá legal. Tá bom assim. Usa... Eu consigo usar o poder nele? Consigo. Não sabia disso. É novo isso aqui pra mim. Eu dou dois ataques. Esse cara fica bem mais útil, né? No caso, né? Ataque esse cara com a defesa. E vem pra cá. Agora finaliza. Joga gelo em... Em quem? Joga gelo em você. Mas não faz diferença, né? É, fio. Vai jogar nada. Você vai jogar nada. Bate aqui. Mas olha só. Eu devia ter atacado com um cara forte, ele. Ai, meu Deus. Tô chegando. Ah, pode vir você. E não é efetivo botar você aqui. Nesse caso, simplesmente eu vou trocar com um velho. Pode atacar, fazer o quê? Droga, isso é ruim. Vem pra cá. Uso o Bagulex. Esse cara é muito chato, pra falar a verdade, né? Você é o próximo na linha, né? Então nem adianta usar o Brutamonte. Eu vou usar o fogo, provavelmente, em você. Vai pegar várias pessoas pegando fogo. É bom. Eu tenho quase uma habilidade nova. Ataca lá, velho. E pode ser... Não. Pode ser a menina aqui, né? Vou poder quebrar a defesa desse cara aqui. Agora o grande cara vem cá, que ele vai bater. E ele tá com uma defesa. Troca gelo nele. Isso aqui não é bom, mas vai fazer o quê, né? Vamos atacar. O velho também não é bom, mas ele tem que atacar, né, cara? Fazer o quê? Você pode ficar exatamente aqui, na minha opinião. Esses caras não estão em defesa, é bom você ficar aí no meio já. Aí. Agora eu quero que você vá lá pra cima. É. Pelo menos o velho jogou pra longe, né? Agora vem pra cá. Engraçado que ela não acabou quebrando a defesa dele, né? Pode vir pra cá. Bate aqui. Congela esse cara. Bate. O velho não vai ser efetivo se eu botar lá. Então vem com você. Só joga o cara pra lá, por favor. Bate nele. Carinha de gelo. Boa. Você aqui. Definitivamente. Se o cara tem uma coisinha verde, já é totalmente inútil esse cara aqui. Com o ataque dele. É, aqui já é boa, né? Deu bom aqui já. É por causa que tem a ver com a quantidade de ataque, pelo que parece, né? Posso atacar um fogo aqui. Posso atacar um gelo aqui. Sei lá. O cara vai morrer lá. Só finaliza. É, vai fugir não. Que legal isso, fugindo. Vem pra cá. Vamos ver se a gente consegue pegar. Pega, pega, pega. Boa. Sem misericórdia. Muito bom. Conseguimos matar todos. Podemos ter outra batalha em breve? Podemos, filho. Sempre podemos. Baú trancado. Eu não tenho chave, velho. Não tem se é que a gente consiga voltar pra cá quando a gente estiver vindo aqui, né? Mas a gente não tem chave pra abrir ele, infelizmente. Ó, aqui ó. Tem um chaveiro logo aqui. Que legal. Massa, né? Mas eu não vou voltar por aqui. Vou voltar por aqui. Olá. Vamos comprar uma chave. No máximo outra. Eu não acho que a gente vai precisar de mais uma, tá ligado? Oi, vamos trocar aqui. Eu quero botar o velhote no meio. Ok? E vamos vir pra batalha. Será que tem batalhas dentro das fases que são mais difíceis do que outras? Hum. Ok, joga fogo em esse bicho aqui. Parece mais amedrontador. E congela esse. Bem, isso não é efetivo mais. Mas é o quê? Pode ser você, moça. E pode vir pra cá você. Isso não é bom. Tem que ser você. Ok. Não. Não. Você não queria atacar você. Você tem muita defesa. Maldito. Ah, agora sim. Vem pra cá o grandão. Cara, eu não tô conseguindo atacar, velho. Vai lá. Vamos finalizar. Ó, eu ataquei o errado novamente. Não. Carinha não, porque ele tá com a defesa agora. Também não vale a pena você, mas... Não vai valer a pena, tá vendo? Ó, ele atordoou só. Congela ele aqui. Eu vou esperar mesmo aqui, ok? Acho que esse cara dá muito dano. Ele tá curando lá. Não vou deixar curar não, fião. Troca aqui. Bate. Desce. Dá paulada aqui nele. O que eu faço agora? Provavelmente o velhote aqui pra quebrar a defesa, né? Aqui também vou quebrar a defesa. Aqui também. E provavelmente vou colocar você aqui. E o velhote pode ficar no meio também. Bate aí. Caralho, tem muito bicho, cara. Tô com medo. Vem pra cá, que não vale a pena você ficar lá. Olha que da hora. Combo. Hum, interessante. Bate aqui, bate aqui. Eu acho que eu consigo clicar com o seu clicar rápido. Eu consigo jogar ao mesmo tempo e dar um combo, mas... É difícil pensar, cara. Já é muita coisa pra fazer. Os bichos estão começando a se aproximar, cara. Vai curar não. Cura a tua mãe, amigo. Ah, você pode matar. Ah, a droga não vai matar, é verdade. Você pode atacar lá. Aqui no meio tá começando a ficar problemático. Eu vou ter que botar a menina aqui. Pra ela quebrar as defesas dos caras. Você pode atacar lá. Você vai matar. Agora usa o ataque. Vem com você pra quebrar aqui. E com o cara aqui. E dá uma paulada. Ok. Vou ter que usar essa spell aqui. Porque eles estão chegando muito próximos. Não é bom isso. Vamos ver se a gente consegue congelar eles. Não vai congelar todos, né? Mas não tem importância. Pronto. Matei esse cara aqui. Vou quebrar a defesa do outro. Gigante pra cá. Gigante. Eu tô dando apelido pros caras, tá ligado? Você. Bate nele lá. Pode ser tu agora pra quebrar a defesa desse cara aqui. Não é efetivo você. Mas fazer o quê? Tá todo mundo na mesma linha? Vamos aproveitar e vamos atacar, né? Vai. Pode ser... Pode ser tu. Vai dar bem mais dano. E vamos congelar... Quem? Você. Ok. Isso agora não deu muito legal. Porque o velho, ele tá lá em cima. Eu perdi a oportunidade, tá ligado? Eu tenho que atacar com o grandão aquele bicho lá. E vamos jogar fogo neles. Ele comba, né? Ótimo. Ótimo. Eu acho que eu posso dar esse poder aqui pra ele. Provavelmente ele vai conseguir matar, né? O que é bom. Vem aqui. Agora desce com ela. E dá o teu ataque. Mas ela não dá muito dano, né? Ela tem que dar um dano razoável. Mas assim, não é tudo aquilo. Pega aí, velhão. Para de dar healing. Pô, é, fião. Vai dar healing na minha frente. Que ousadia, cara. Tanto faz quem eu vou atacar aqui, né? Os dois não valeu a pena. Vamos atacar aqui. Esse cara gosta de usar healing, cara, hein? Vou te dizer. Ó. Dá um healing na minha espada. Esse cara sempre quando eu quebro esse negócio dele, não é defesa. Esse aqui eu acho que é atordoamento. Alguma coisa assim. Novo inimigo abatido. Pega aí. Congela você. Não. Vai fugir, não. Ah, não consigo atacar. Que pena. Queria matar. Queria matar eles, mas não deu. Então vai ficar assim. Ganhamos os... O quê? Sei lá. Bastante coisa. Vamos descer. Nós temos uma chave. Agora a gente tem uma vela sobrando também, né? É... Apostadora de feitiço. Mas vamos vir pra cá. Porque tem um baú, né? A gente tem chave agora. Vale a pena fazer isso. Abre aí o baú, feão. Hum. O que é isso? 25 por dia. Dando corpo a corpo. Não. Não vale a pena. Não consigo trocar. Não consigo trocar, aparentemente, de item. Não, velho. Porra, 20 de dano é inútil pra você. Ah, fazer o quê, né? O que acontece? Vamos lá. A gente tem que gastar uma vela aqui. Como vocês viram. A vela... Eu acho que ela dura bastante, pelo que parece, né? Ela não acaba instantaneamente. Pô, tava com duas, gastou, mas não acabou. Talvez eu consiga usar até duas vezes. Alguns esses estão vazios. Outros têm feitiços mais raros. Por... Se é um pouco de ouro, você compra. Porra, velho. Me enganou. Droga, não vi. Mas acho que é esse aqui. Vocês estão falidos. Ah, eu podia continuar gastando. Droga, velho. Que falido. Maldição. Efetivamente, uma vela você consegue usar por dois caminhos. É bom saber disso, né? No episódio, eu já nem sabia pra que funcionava. Parece mágica. Outro caso de tesouro abandonado no meio do nada. Eu costumava ficar muito mais intrigado com isso quando era jovem, aventureiro. Nessa idade, você só precisa se sentir grato por tudo. Droga, não era pra abrir com você. Droga, velho. Eu tô abrindo com o cara que não é pra abrir. Aumenta o dano de feitiço. Bom, esse foi bom, né? Recarrega feitiço mais lento. Ah, ele demora pra recarregar feitiço. Mas ele dá mais dano, né? Se bem que você tem um feitiço foda, né, cara? Hum. Realmente queria saber se desse pra trocar, cara. Mas não parece que dá pra trocar. Tá vendo? Nenhum itens parece que dá pra trocar. O que não faz sentido! Por que que não dá pra trocar? A gente tá no lado! Bem, chefão. Vamos lá. Chefão. Salvando. Eu achei que era o nome dele, Salvando. Uou. 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 Ok, congela. Você vem pra cá. Usa o negócio. Aí, boa. Agora você vem pra cá. Taca aí. Droga. Taca o fogo aqui, porque vai pegar em todo mundo. É... Um pouco problemáticos, digamos assim, né? Droga. Bloqueou ainda. Hum. Eu tenho que saber combar direito. Aqui com esse cara. Porque senão vai dar merda. Né? Provavelmente pode ser você aqui. Congela ele, que ele tá vindo muito rápido. Boa. Agora... Tinha que dar mais dano em você. Né? Eu tinha que ter combado com essa parada. Quando ele não estivesse... Sem defesa. Eu acho que é assim que eu tenho que jogar. Bate lá. Aqui não vale a pena você ficar aqui. Nem aqui embaixo, na real. Vale a pena ficar lá em cima. Você aqui. Ok. Vamos guardar isso aqui pra usar essa situação que eu falei pra vocês, né? Acho que vale mais a pena. Droga. Eu não peguei o cara atordoado lá, tá vendo? É... Droga. Bate aqui. Bate aqui. Fazer o quê, né? Não adiantou de porra nenhuma. Tá. Vamos lá. O velho. Agora você de volta. Congela ele. Droga. Não era pra fazer isso. Droga, esse não foi nada efetivo. Droga o fogo aqui. Não foi nada efetivo. Pode vir pra cá. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Véio, essa desgraça aqui, cara. Eu vou morrer, cara. Eu tenho que atacar com o velho de volta a ele. Porque senão vai dar merda. Ok. Congela. Aê. Agora vem pra cá. Usa o negócio em você. Boa, velho. Quarto acerto. Bastante de dano eu dei nele. Vamos usar o feitiço aqui. Pra jogar os caras pra longe. Pra ganhar tempo, né? Droga, não era pra ter feito isso. É, vem pra cá. Ok, o velho vai quebrar a defesa dele. Mas ele vai ficar parado, tá vendo? Droga. Congela ele. Vem você. Ué. Por que que bateu, cara? Eu não vi que ele tava sem defesa. Bem, o bom que tá todo mundo reunido, cara. A gente vai dar um dano muito bonito aqui de fogo, né? Vem com o velhote. Olha isso. Que lindo, né? Queimem no fogo do inferno. Tá, a gente tem que esperar eles pararem de queimar, né? Senão vai dar merda. Olha que da hora, velho. Uou. Abate trico. Uou. Uou. Cara, se você, o cara perdeu dano pra caramba, né, velho? Quer dizer, tomou dano pra caramba. Tá. Não vai dar pra pegar ele. A não ser que eu faça o seguinte. Ataque aqui. Agora você usa em tu. Vai quebrar e vai dar um dano. Boa. Meu Deus, o cara tá quase morrendo, velho. Para de pegar fogo. Tá de sacanagem, né? Se eu perder uma pessoa, eu morro? Eu ia vencer, velho. Não, cara. Que mentira, velho. Eu ia vencer, cara. Eu morri pelo próprio fogo. Isso que dá ficar rindo dos caras pegando fogo, né, cara? Vou te dizer. Tirei graça dos caras, tá? Ficar com o fó pegando fogo. Aí no final, foi eu que me ferrei, né? Esse aí, cara. Vai tomar no cu. Que desgraça. Mas, obrigado pra quem acompanhou, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Meu nome é Arkantz e até. Até a próxima.